Essa é a música do Preço Baixo e essa é a loja do Preço Baixo, Derian Casa e Escritório. Se liga nesse conjunto de mesa office 1,40 por 1,50, 30 milímetros e o pé painel com duas gavetas de R$ 650,00 por R$ 469,00. De R$ 650,00 por R$ 469,00 para acompanhar esse armário, duas portas, linha office 1,60 por R$ 80,00, 30 milímetros com três prateleiras de R$ 590,00 só por R$ 490,00. Aonde? Derian?